Há vários dias, eu venho conversando com o comerciante, todo mundo sabe que meu WhatsApp tá lá na minha rede social, eu venho conversando com o comerciante de Aparecida de Goiânia, do centro, dizendo que, ó, Luaz, a gente não consegue trabalhar, a energia acaba todo dia. Vamos mostrar os vídeos primeiro? Tem áudio aí nesses vídeos? Coloca aí vídeos feitos por comerciantes ali do centro de Aparecida. Aqui, ó, duas ruas pra trás. Essa é a situação, setor Serra Dourada 3, centro de Aparecida, vai pra mais de 15 dias o mesmo problema, sem nenhum respaldo, a Enel não responde, liga lá, diz que tá normal, tem as mensagens e nada. Desse jeito é a situação. Aqui, ó, liguei o farol pra você ver, diz que tem técnico, a rua. Consecutivo é o quinto dia, quinta-feira, sexta-feira, sábado, domingo, segunda e hoje na terça. Sempre no mesmo horário. Sempre no mesmo horário. Olha aí. Olha aí, ó, são vídeos feitos por comerciantes ali na região central de Aparecida de Goiânia. E o Guilherme Alves está lá pra trazer pra gente a informação. Guilherme, sem energia, comércio é prejuízo na certa, né? Bom dia pra você. Bom dia pra você, Luares. Bom dia pra todo mundo acompanhando a gente. Inclusive, parece que eles adivinham o horário que o pessoal precisa trabalhar por aqui, viu, Luares? A energia, como os comerciantes, os moradores aqui estavam dizendo, ela sempre acaba no mesmo horário. Eu tô agora, no centro de Aparecida, num restaurante que serve comida japonesa. Por aqui, não é de hoje, Fernando, que vocês estão amargando os prejuízos por causa dessa má prestação de serviço. Boa tarde pra você. Boa tarde, boa tarde, Luares. Não é de hoje. Tá se tornando rotineiro e sem respaldo. Eles falam que é um transformador. Aqui do lado tem um lote vazio. Esse mesmo lote fica com os carros da empresa Enel, onde que ela dá o reparo na rede. Eles falam que esse é um transformador. Só que eles vão lá, remendo transformador. Eu acho que no dia que tem muita gente em casa, ou dá um pique maior de gente em casa, a energia cai. Acaba às sete, volta por volta de onze. E se tornou rotina e sem nenhum respaldo. Eu tô há pouco tempo no ponto, 60 dias pra 90 dias. Hoje, meus clientes nem perguntam mais se eu estou aberto. Perguntam se tem energia. Porque ficou sem graça já, porque é comida japonesa, as facas são muito afiadas. Como é que eu trabalho sem energia? Não tem jeito. Ah, põe uma lâmpada. Não tem jeito. E minha produção começa às quatro horas da tarde pra ser servida às sete. O que que acontece? Eu faço uma produção todinha, pra quando for sete horas eu estar pronto pra atender meus clientes. Quando chega a hora de eu trabalhar, acaba a energia. É um produto perecível, chega no final da noite, descarto, vai pro lixo. E esse prejuízo? As energias, as contas chegam, não são baratas. Fora isso, chegando dez terceiro, o melhor momento é agora. Dá pra calcular, Fernando, por exemplo, o prejuízo que você já teve aqui? Calculo-se, no mês passado eu fiquei três sábados, é o dia de maior movimento. Agora eu fiquei quinta, sexta, sábado, segunda e terça. Calculo na faixa de vinte e cinco mil reais. Você perdeu os produtos? Não só os produtos, porque eu tenho que calcular também meus clientes que eu perdi. O cliente tá comendo, ele não terminou a refeição dele, é rodízio. Eu não vou, eu tenho que arcar com isso. E quem que me respalda? Porque só o produto que eu jogo fora ainda vai ir os meus clientes, a clientela. Porque o cara, ah, não vou lá mais, não tem energia, eu não sei que dia que vai ter. Tá complicado, o cara tá sentado na mesa com a família, acaba a energia, vai embora. E eu? Quem que vai me respaldar? Quem vai me atender? Porque o dia que a energia vence, eles vêm aqui e cortam. E na hora que eu preciso deles, tô à mercê aí da empresa. Luares, o problema não é só dos comerciantes, inclusive a gente tem aqui alguns moradores. Boa tarde, nome da senhora. Como é que é o problema lá? A senhora tem gente que precisa, acamada, é isso? Sim, eu tenho... Boa tarde, Luares, me chama Ivete. E eu tenho, eu moro aqui do lado, tenho um filho que é acamado, acamadíssimo, ele não se move. Então a gente depende de energia pra mover, se a cama não estiver na posição certa, pois não tem nem como botar ele na cama, tem que ficar improvisando coisa. Porque cada dia acaba a energia, parecendo uma brincadeira com a gente, isso é falta de respeito com a gente. Porque quando acaba a energia, fica tudo em silêncio, não tem como fazer nada. Eu não posso ficar, seguir desse jeito com o meu filho. Meu filho é muito acamado, depende totalmente de cama, de aparato, de ar-condicionado, de tudo ligado pra ele. Se vê, é um desrespeito com a gente. E também, eu também tenho mais inquilinos aqui, que perdeu, já perdemos já, comidas, tudo. Cada dia, meus inquilinos, tem comércio. Tá todo mundo no prejuízo já. Tem mais gente aqui. A senhora teve prejuízo de perder algum eletrodoméstico? Boa tarde, o nome da senhora. Boa tarde, Aloares, meu nome é Tereza. Através da energia ficar vindo e voltando, a máquina fica ligada, lavando as roupas, né? Queimou a minha máquina, porque o transformador lá perto de casa, gente, era as quatro vezes que ele dá o pipoco e estoura. Em vez deles colocaram um novo, um mais potente, eles vêm, remendam ele e vão embora. Daí, no outro dia, agora mesmo, foi sábado e foi ontem, praticamente o dia seguido. A gente perdendo os eletrodomésticos, igual meus colegas, meus vizinhos, perdendo as coisas de comer, né? O rapaz do restaurante. E assim, outras pessoas mais, outros vizinhos que não deu pra vir também, porque tá o horário de trabalho. Se desse pra todo mundo chegar aqui e reclamar, a gente ia encher esse pátio aqui? A gente ia encher, ia sobrar, sobrava gente, sobrava, porque eu mesmo, só da rua Vicente Paula de Souza, tá todo mundo revoltado com a Enel, por causa disso. E eles não tomam atitude. E quando a energia se atrasa dois, três dias, já corta. Eles não mandam nem aviso mais, não, eles vão lá e cortam. Eu vou falar também com outro comerciante que tá aqui, o problema lá é distribuidor, é isso? Boa tarde, o nome do senhor. Boa tarde, Olores, meu nome é Carlos. É o mesmo problema, a energia na rua Vicente Paula de Souza. Então, a distribuidor tá perdendo as coisas, inclusive até o poste que tá lá, tem duas semanas que a lâmpada tá queimada. Então, tá resolvendo. Então, é isso aí. Acaba também no mesmo horário lá? Já teve prejuízo? Já teve prejuízo. Acaba no mesmo horário e demora, e demora retornar. É o mesmo problema da Tereza que falou agora aqui. Olores, a reclamação é do comerciante, é dessa mamãe que tem um filho acamado. E a gente vai mostrando frequentemente essa problemática aqui dos moradores, essa situação bastante complicada. E se fosse só em um lugar, a gente até, pelo menos, acalmava, tentava entender. Mas a gente percebe que é no estado inteiro. Inclusive, a gente tem aqui, Olores, uma informação da Enel. Ela esclareceu que identificou uma ocorrência no bairro mencionado, onde nós estamos, na noite de ontem. Foi integralmente normalizada. A empresa informa que vai encaminhar a equipe ao local para expensionar toda a rede elétrica. Tem que mandar. Mas também, Olores, precisa resolver, porque toda noite ter esse prejuízo não dá mais, viu? Mas ontem, depois que a equipe teve aí, resolveu ou não? Ontem resolveu. Depois das últimas quedas, hoje tem energia. Sabe que você não pode contar com ela à noite? Não posso. No momento, tem. Se você olhar agora, tem energia. Mostra aqui, ó. Tem até, você ligou aqui, ó. Tá ligada a energia. O problema é que é o seguinte, das seis e meia, sete horas, eu acho que é o horário de pica, a pessoa começa a chegar em casa, o transformador... Eu creio, eu não sou técnico, eu mexo com comida japonesa. Quem tem que responder é a Enel. Eles têm que responder o que que acontece, porque das sete horas, eu acho que o pessoal chega em casa, vai fazer os afazer, a rede não aguenta. É o mesmo transformador, é vizinho nosso, é fácil de ver. Ele vai lá e estoura. Depois do estouro, acaba a energia. Aí ele fica meia fase, uma fase, esse vai e volta. Meus LEDs já queimaram todos, estão todos queimados por causa dessa aí de volta. Dentro, eu tenho um freezer lá no fundo que também tá parado, fora dos clientes. E aí é o seguinte, fica piscando e voltando meia fase. É o seguinte, é o transformador. Não tem outra explicativa, porque no mesmo horário e do mesmo jeito. E aí é o seguinte, fica piscando. Obrigado.